Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz É o cheiro O perfume O seu jeito Seus costumes Que já me enfeitiçou Apaixonado estou Os seus modos Seus mistérios O seu beijo Como eu quero Que já me conquistou Apaixonado estou Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz É o meu estilo A minha cara Eu te espero Não nego nada Eu não consigo Viver longe de você É o meu estilo É o meu estilo A minha cara Eu te espero Não nego nada Eu não consigo Viver longe de você Meu corpo quer você Meu corpo quer você Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz